Toca flauta com 80 anos, violinha, barba, irmão, você com 80 anos, eu tô com 75, não é o Pedro a mão, não sei até quando, eu tô com futebol, é diferente, a energia, não é tocar, o Pedro já sentava a mão na câmera, era impressionante. Chico, você falou das trilhas sonoras, você gravou com um bom fá muito, não é, uma atriz, quem mais, Dave Groves, você lembra? Cabe com o Michel Legrand, um filme que chamava Happy Anniversary, uma atriz conhecida, acho que era o Guilherme do da... O Guilherme do da antiga, era modelo, baixinho, tipo minhão. O Guilherme do da Católica? Sim. E o Bonfai, muito filme, o Bonfai pegou o prestígio do momento de carnaval. Aí, como tava na época, o Brasil tava na moda, em música, principalmente, todo filme que tinha alguma passagem do Brasil, chamava o Bonfai pra compor, muitas vezes ele nem gravava. Então, o grande violonista dessa época de estúdio, que dominou o estúdio, o Laurindo. O Laurindo, né, o Laurindo, você gravou, teve contato lá? Tive um trigo com ele. Ah, é? É. Dois trilhos de violão e baixo bateria. Primeiro foi com o Paulo Assete, Zelão, que eu tava assistindo. Zé Marino. Eu, Paulo, teve uma DNA. E depois, já perto da Vigora, o Laurindo, um trio, assim, também, que é uma baixa bateria, com um baixista, que era jovem, Chuck Pencroff, que depois virou rei daí, que tava na gravação, no Sinatra. Então, já chegando nisso, eu só queria até perguntar uma coisa. Tem uma outra gravação sua, que é famosa, que é mais, que é sendo criada, que é você como cantor, cantando com o Hulk Alpert, o Zazueiro. Ah, o Zazueiro. Não, mas não brinca, não fale desse tipo. Mas é assim. Não, 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 aqui, essa época, eu vou adotar essa carinha, mas atualmente eu tô cantando. Eu sei, eu vi, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu trouxe testemunhas, eu trouxe. É, mas tô tendo aquela época que eu não cantava, não. Mas era coro, e era engraçado, porque era só falar, Zazueira, Zazueira. Aí tinha a brasileirada toda que morava. Hoje, quando aparecia essa gravação, esse tipo de gravação, todo mundo é perigo, aí era regimentado, porque aí ia rolar um dinheirinho, era tirando a prece e o produtor do Herbal. Aí foi a brasileirada toda, e uma sessão estava no meio. Na hora do coro, Zazueira, o Herbal, Zazueira, 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 Zazueira. Que voz é essa? Aí procurava ali, aí mandou aquela sessão, pintou essa voz do Moacir, o Herbal, e falou, ó, você, eu vou com essa voz, vou gravar um disco só com você. Porque o Moacir não podia entrar em coro nenhum, porque tinha o som do barito no instrumento dele. Era igual, assim, o som da voz, e diferente de tudo, era no meio do coro de vinte, mas já estava, porque a voz dele ficava em evidência. Mas até gravei lá nessa época, porque a Eva Zazueira já gravou o Zazueira. Não, mais que nada. Não, mas depois, vamos lá. Mas depois, não, mas foi tudo nessa época. Não, mas depois, essa é até um. Agora, esse disco do Roy Popper, você lembra quem era o anteriador? Era ele mesmo, Shorty Rogers. Nessas, Zazueira? É, claro. Coitado, coitado. Você lembra de ter conhecido o Shorty Rogers? Conheci, eu fui, eu ia ver o Shorty Rogers. O Donato era? Giant, é. Não, eu fiquei amigo daqueles músicos que tinham o seu anteriador. Não só com o teu cara, o Nick Cerola ali, que era o Matisse, que eu lembro. É, o Bert, o Senatore, o Tacho e o João Fisano. O Fisano está nativo até hoje. Todos eles estão. Eu fiquei muito, não só pela novidade do seu brasileiro. E está ali, eles todos gostariam muito do Fisano brasileiro. Mas, a rapaziada é muito boa, né? Lindo músicos, igual a qualquer lugar do mundo. Me acolheram, me levavam para ir convidar, para ir na casa deles, para tocar junto, para eles escutarem o samba. O porcaro foi assim. Eu fui ver ele tocar. O que ele tocava? O Frank Zal. A caminheira. O canhotão, o filho já tocava. Aí, eu fiquei, sempre que eu encontrava com ele, sabia que ele era professor, eu ficava com aquela conversa mole do cara que quer estudar. Aí, mesmo que essa noite eu estava, eu encontrei com ele no estacionamento. Aí, eu vim com essa conversa de novo. Aí, ele estava, ele já tinha tomado...